Uma pequena semente que carrega o Deus grandão dentro de mim Paz do Senhor, crianças da classe Sementinha Kids Tudo bem com vocês? Paz do Senhor, Tia Mari, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, Chaline, e vocês? Tudo bem, Tia Dani? Paz do Senhor, Tia Dani Que bom que todos estão bem Conta pra gente, vocês estão brincando bastante? Será que estão brincando? Demais Nesse frio, será que eles estão brincando bastante? Dentro de casa, fazendo aquela bagunça Fazendo aquela bagunça Então, se você ainda não guardou o brinquedo, corre lá Guarda o brinquedo, sabe por quê? Porque agora vai começar a nossa EBD Que legal Então a gente já brincou, já guardou Então vamos dar boas-vindas Vamos dar nossa música de boas-vindas Vamos lá Olá Olá Como vai? Que bom que você veio Comigo aqui ficar Deus também conosco está Sejam muito bem-vindos Estamos muito felizes Com a participação de vocês E agora para começar Bem agitado Bem animado Nós vamos louvar ao Senhor Vira lá para a gente Tia Dani Nós vamos louvar ao Senhor Com o cântico A primeira família Vamos lá? Vamos lá Todo mundo em pé Todo mundo em pé, né? Deus fez você e eu Deus é o Criador E todas as crianças do mundo Foi Deus quem fez E Deus deu filhos para Adão e Eva Seus nomes eu já sei Caim e Abel Assim Deus formou A primeira família Eu agradeço ao meu Deus por me dar Família para amar E com minhas mãos eu posso ajudar Toda a minha família E com minhas mãos eu posso ajudar Toda a minha família E com minhas mãos eu posso ajudar Como é bom nós temos uma família E vocês aí, vocês estão cuidando da família de vocês? Faz carinho no papai, na mamãe, porque a família é um projeto de Deus. É muito bom a gente ter família. Mas agora que a gente já louvou o Senhor, nós vamos orar. Muito importante. Pega pra gente, tia Mari, a almofadinha da oração. Ô tia, quem que vai orar hoje? Hoje, quem vai orar pra gente é o Natan. Ah, então eu vou pegar a almofada de menino. Isso mesmo. E pra gente fazer a oração, não pode ser de qualquer jeito. Não é verdade? Não. A gente tem uma musiquinha, né, tia Lini? A gente tem. Fala como a gente tem que se comportar. É verdade. No momento da oração, a gente tem que ficar com o nosso pensamento ligadinho com o Senhor. Fechar os olhinhos, juntar as nossas mãozinhas e falar somente com ele. Então, antes do Natan orar, a gente vai cantar. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá? Vamos. Minhas mãozinhas eu vou juntar, com o Papai do Céu eu vou falar, agora o Natan vai orar. Minhas mãozinhas eu vou juntar, com o Papai do Céu eu vou falar. Fecha o olhinho. Isso. Vamos lá. Papai do Céu. Papai do Céu. Muito obrigada. Muito obrigada. Por minha vida. Por minha vida. Por minha família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fala amém olhando aqui. Amém. Parabéns, Natan. Deus abençoe a sua vida. É isso mesmo, né tias? A gente tem que orar pela nossa família, pelos nossos coleguinhas, pedir para Deus nos abençoar, nos guardar. Muito bem. É isso daí. Agora que a gente já fez a nossa oração, isso tia Dani vira para a gente. Versículo. Nosso versículo. A tia Mari vai pegar as bíblias para a gente ler. Enquanto a tia Mari pega, você corre, pega a sua e pede ajuda. Se você ainda não sabe ler, pede ajuda para o papai e para a mamãe. E a gente vai abrir a nossa bíblia no livro de Salmos. Salmos, ele está, esse livro está mais ou menos no meio da bíblia. O capítulo que a gente vai ler é o 127. São três números. É o número 1, o número 2 e o número 7. 127. E o verso é o número 3. Aquela letrinha pequenininha perto do número pequenininho. Vamos ler? A tia Aline vai ler e depois a gente repete. Vamos ler? Então, pode ser assim? Pode ser assim. Então, vamos lá. Os filhos são presentes do Senhor. Salmos 127, 3. Agora, vocês me ajudam? Com certeza. Vocês aí de casa me ajudam? Então, vamos lá. Os filhos são presentes do Senhor. Salmos 127, 3. Muito bem. Muito bem. E agora, para a gente fixar esse versículo na nossa memória, nós vamos cantar um cântico do versículo. Tia Dani, isso, pega para a gente. Para a gente cantar. Para a gente cantar. Isso mesmo. Então, vamos lá. Vamos cantar. Bem bonito para o Senhor. Vamos cantar. Salmos 127, 3. Os filhos são presentes do Senhor. Salmos 127, 3. Os filhos são presentes do Senhor. Salmos 127, 3. Muito bom. É muito bom saber que nós somos presentes do Senhor, né? É verdade. A Tia Mari vai guardar para a gente. Porque agora, vamos ver. Chegou a hora de quem? Do trem. Então, vamos chamar o nosso trencinho bem alto no trem. Vamos lá? Vamos lá. Então, vamos. Um, dois, três. Trenzinho, vem. Ih, esse trenzinho, ele deve estar muito longe, porque ele não está mais alto. Mais alto, criança. É, tem que chamar mais alto. Vamos lá? Então, vamos. Um, dois, três. Trenzinho, vem. Chegou. Chegou. Eu vou chamar. Os meus amiguinhos Para entrarem neste lindo trenzinho E juntos vamos subir a montanha E lá do alto adorar ao Senhor Piuí, piuí, faz o trenzinho Piuí, piuí, o trenzinho de Jesus Piuí, piuí, não saio do trilho Piuí, piuí, pois Cristo me conduz Piuí, piuí, eu vou com carinho Piuí, piuí, porque Deus é amor Piuí, piuí, como é bom ser criança Piuí, piuí, me louvar ao Senhor Chegamos na estação da história, muito bom E a história de hoje é a nossa história de número 4 E qual é a história de hoje, vocês sabem? Ah, é aquela do Abel, né? Abel agradou a Deus Muito bem, tias, é isso mesmo Abel agradou a Deus Então vamos cantar a nossa musiquinha? Vamos lá Agora eu vou ficar bem quietinho Tá na hora da história Na minha vida tem lindas historinhas Vou prestar atenção agora Bem quietinho eu vou ficar Com ninguém vou conversar Olá crianças Vamos para a hora da história Quem se lembra do nome dos filhos de Adão e Eva? No que eles trabalhavam quando se tornaram adultos? Caim cuidava de plantas E Abel de ovelhas A Bíblia diz que Abel agradava a Deus fazendo o que era bom Certo dia eles decidiram dar um presente a Deus Com alegria Abel escolheu o melhor cordeirinho Para oferecer a Deus Mas Caim pegou qualquer fruto da terra para oferecer a Deus Sabe o que aconteceu? Deus ficou contente com a oferta de Abel Mas ficou triste com a oferta de Caim Porque ele não deu com alegria Deus disse a Caim Caim faça o que é bom Caim não obedeceu a Deus E ficou com muita raiva do seu irmão Brigou com ele e o matou Que coisa triste Deus quer que você seja bondoso e amigo das pessoas Ele fica triste quando você briga Então agradeça a Deus com a oração Obrigado Deus pela minha família e pelos meus amigos Ajude-me a agradar ao Senhor Sendo bondoso para com todas as pessoas Em nome de Jesus Amém E aí turminha Quem que ofertou com alegria para Deus Deixa eu ver aqui ó Com alegria Então assim Quem que está com uma carinha alegre aqui? Quem que está com uma carinha alegre A gente vai circular E depois a gente vai colar esse papel verde aqui No chão Como se fossem as folhagens Aqui eu trouxe uma pronta Para vocês verem Aqui eu circulei a Bel Que a Bel está com o rostinho feliz E aqui eu circulei ele E colei os papeizinhos verdes aqui Tá? Então vocês viram que na lição de hoje A Bel agradou a Deus Porque a Bel ofertou a Deus com alegria E Caim não ofertou a Deus com alegria As frutas que ele colheu, né? E é isso gente E agora está na hora da nossa caixa surpresa E o que será que ela trouxe para a gente dessa vez? Vamos chamar ela? Vamos lá Vem caixa surpresa Surpresa! Quero ver quem é que sabe Que tem dentro da caixa Que tem dentro da caixa O que nessa caixa tem Eu quero ver quem é que sabe Que tem dentro da caixa Que tem dentro da caixa Sabe O que nessa caixa tem Será que nela tem uma panela Ou será Vamos ver, crianças O que será que tem hoje na caixa, hein? Alguém sabe? Você sabe, gente? Eu sei Uma surpresa, né? Da nossa caixa surpresa O que é que a gente aprendeu hoje, né? Vamos ver Olha só, eu tenho dois corações aqui Nossa O coração é preto Só que um é preto E o outro é vermelho Por que, Tias? Eu vou explicar para vocês Que a gente tem esses dois corações Tinha os irmãos, né? Caim e Abel E Abel fez o que agradou a Deus Ele era obediente Não brigava com o irmão Falava coisas boas para os pais Para o irmãozinho Agora, Caim desobedeceu O que acontece quando a gente desobedece a Deus Desobedece a mamãe Briga com o irmão Nosso coração fica preto Não pode, né? Isso que nós aprendemos Então, você aí em casa sempre lembre A gente tem que falar coisas boas para a nossa família Para os papais Papai e a mamãe Para o irmãozinho A gente tem que cuidar, né? Para a gente ficar sempre com o coração limpo Jesus ama o coração limpo, né? É verdade Eu quero ser como Abel Ter um coração limpo Amar a minha família E sempre agradar a Deus Eu também E quando a gente erra também A gente precisa pedir perdão para Deus Para Jesus E Ele perdoa a gente Quando a gente se arrepende de verdade Ele é com o nosso coração É isso aí Que maravilha É isso mesmo Foi muito legal O que a nossa caixa de surpresa trouxe para a gente Vocês gostaram? Vocês estão gostando da nossa caixa de surpresa? Cada aula ela traz uma novidade diferente É verdade Fica ligadinho E isso é muito legal Mas agora que nós já vimos a história Já cantamos Já vimos a surpresa que a caixa trouxe É hora de dar tchau É verdade Já acabou Acabou É sim Mas a semana que vem tem mais Tem mais Que legal Como a gente se sentiu Até a semana que vem Até a semana que vem Vou voltar com vocês Vou voltar Outra vez Tudo aqui é muito legal Mas agora Beijo e tchau Tchau amigo Beijo amiga Tchau 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 Tchau